Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como adicionar perguntas frequentes, o FAQ, na Shopify. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, na opção loja virtual. Será, então, aberto a página de temas e aqui nós, então, teremos o tema que está instalado na nossa loja como tema atual. Então, iremos do lado da direita nesse tema e clicar em personalizar. Será, então, aberto a página de personalização do nosso tema e pra gente adicionar um campo de FAQ de perguntas frequentes no nosso tema é muito simples. Basta acessar aqui a página, vir no lado esquerdo na opção de modelos e vamos clicar no botão adicionar sessão. Ao clicar em adicionar sessão, vai aparecer diversas opções pra você selecionar e aqui nós iremos selecionar a opção de conteúdo recolhível. Vamos clicar e será adicionado essa opção e aqui seria o esquema de perguntas frequentes. Onde vai ter as caixinhas com as perguntas e a pessoa pode clicar e vai expandir com o conteúdo. A primeira coisa que pudemos personalizar é vir no lado esquerdo, vai aparecer todas as personalizações. Tem a opção de legenda que você pode colocar. O título, nós vamos alterar, então, para perguntas frequentes. Em seguida, tem tamanho do título. Você pode colocar pequeno, médio ou grande. Em alinhamento do título, você pode colocar esquerda, direita ou centro. E tem a opção do layout, que padrão vem nenhum container, mas você pode colocar container de linha ou container de sessão. E ele vai adicionar fundo em determinado lugar que você escolher. Em seguida, tem a opção de esquema de cores. E você pode escolher a cor geral da opção do FAC. Então, aqui você pode escolher. E também tem apenas para o container, que seria as opções do FAC. Então, você pode alterar e colocar a cor. Enquanto você clicar, vai aparecer diferente. Então, eu vou deixar o padrão mesmo esquema 2. Em seguida, tem a opção de abrir primeira linha recolhível. Se você quiser, já vai ser sempre a primeira linha aberta. Então, você não precisa clicar. A primeira sempre vai estar aberta. E também, você pode adicionar uma imagem. Então, tem a opção de layout da imagem. Você pode adicionar. Então, eu vou deixar sem imagem mesmo. E por último, tem preenchimento da sessão, que é o tamanho em cima do bloco. E embaixo, você pode aumentar ou diminuir. Então, as configurações gerais são essas. E agora, a gente pode configurar cada pergunta individual. Você, para adicionar ou remover, são o que está escrito aqui como collapsible, run. E você pode clicar em adicionar linha recolhível. Então, você pode adicionar várias. Ele vai adicionar aqui. E você também pode deletar ou ocultar, clicando na lixeirinha ou no olhinho que vai ocultar. E aqui, para a gente editar cada um, basta vir em cima. E aqui, vai ter o título. E aí, você vai colocar qual é a pergunta. Então, você vai selecionar, colocar o título. Então, exemplo de pergunta 1. Você pode selecionar o ícone. Então, aqui vem, em geral, marca de seleção. Você pode colocar nenhum. Aí, pode colocar o ícone que desejar. Então, tem uma lista enorme de ícones para você poder colocar. Então, eu vou deixar aqui, exemplo, um ponto de interrogação. E após o ícone, tem o conteúdo da linha. E aqui, seria o texto referente à resposta que você está colocando na pergunta frequente. E aqui, você pode digitar o texto e vai aparecer. E aqui, quando ele ficar expandido, vai mostrar. E quando ficar minimizado, não vai mostrar. E se você quiser, você ainda pode selecionar o conteúdo da linha de página. Aí, você pode selecionar uma página. E ele vai puxar o conteúdo dessa página. Mas, antes, você precisa ter criado a página em questão. E com isso, você vai fazer esse mesmo procedimento para todas as opções da perguntas frequentes. Então, você pode adicionar cada pergunta. E você vai colocar aqui, uma individual. O texto da pergunta e o texto da resposta. Então, aqui, já adicionei o texto para todos os campos. E quando ficar um campo sendo mostrado, vai mostrar a resposta. E se abrir o outro, vai mostrar a resposta do outro. E assim em diante. E aqui, você pode colocar um ícone personalizado para cada opção. O que é bem legal. Então, ele pode o ícone retratar do tipo de pergunta que está fazendo. Então, aqui, coloquei um ícone para cada um apenas para demonstrar. E a pessoa pode clicar e ler se ela tiver alguma pergunta em questão. E agora, você já conseguiu adicionar a pergunta frequente corretamente aqui no Shopify. E basta, então, você salvar. E para salvar, vim no lado direito superior e clicar no botão salvar. E agora, a alteração já foi feita com sucesso. E você já adicionou perguntas frequentes aqui na sua página inicial da Shopify. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.